E hoje eu vim visitar o showroom da Olímpicos, tem tanta coisa bonita pra você presentear no dia dos namorados, hein Paulo? Exatamente, daqui você não vai sair de mão vazia. Aliás, você pode presentear com o agasalho oficial do Comitê Olímpico, ó, todo mundo vai ficar um gatão e uma gatona. Todo mundo, o mesmo agasalho que foi uniformizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que é uniformizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, equipes masculina, equipe feminina, atleta individual, masculino, feminino, você poderia dar de presente ou adquirir pra você mesmo essa agasalha. Olha só um casal de namorados, né? Assim vocês também podem ficar e praticar aqueles exercícios. Pra falar a verdade, o agasalho é em microfibra peletizada, que tem um toque maravilhoso, né? Isso, é um toque de pele de pêssego, ele é todo, é um toque muito gostoso dentro, ele é todo forrado o corpo em mesh, a tela, pra ajudar na, na, em refrescar o corpo. O antebraço é todo em nylon, a perna, na parte de baixo, ela tem um zíper na parte inferior, facilitando a hora de vestir o produto. O atleta não precisa tirar o tênis, até é do você que gosta de praticar uma academia, fazer um esporte. E atenção, atenção para o preço, quatro parcelas de R$ 35,00 e parte da venda vai pro Comitê Olímpico Brasileiro, isso é bonito, hein? Exatamente, além de você presentear, tá bonito, com a agasalha oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, ainda tá ajudando os atletas a desenvolver o esporte nacional. E vai levar numa caixa como esta aqui, quer dizer, é um senhor presentão para o dia dos namorados, não é? Essa parceria da Olímpicos com a Procópio, e onde tem Procópio? No Shopping Center Norte, Alicanduva, Plaza Sul, Central Plaza, Interlagos. Interlagos, Anália Franco e Eldorado. Telefone. 381-42901 ou 381-66331. Olímpicos, com esta parceria com a Procópio que ninguém pode beber. Então, vamos lá.